Olá, boa tarde. Empresas e instituições que promovem a igualdade de gênero e de raça vão receber hoje um selo de reconhecimento de pró-equidade. É um programa que foi criado há cerca de 10 anos e agora vamos, daqui a pouco a gente vai assistir a cerimônia que exalta essa política pública. É uma iniciativa do governo federal em parceria com a Organização das Nações Unidas, por meio da ONU Mulheres, e com a Organização Internacional do Trabalho, a OEIT. E existem hoje no Brasil várias políticas públicas focadas na questão da igualdade. Uma delas é a Lei de Cotas, que já beneficiou mais de 150 mil estudantes negros. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles. Igor cursa o quinto semestre de farmácia na Universidade de Brasília, uma das pioneiras na adoção da política de cotas para negros no Brasil. A gente falando da classe dos negros, a gente tem que ver que a gente foi uma classe muito invisibilizada pela sociedade em si. Então, nesse papel, o governo tem o papel de nos reforçar em lugares que são lugares para as pessoas. E a universidade é um lugar que a gente tem que estar presente. E as cotas fazem com que muitas pessoas de periferia, que a gente remete aos negros, tenha espaço de voz. O Igor é um dos 150 mil estudantes negros que ingressaram no ensino superior por meio das cotas, desde que a lei entrou em vigor há pouco mais de três anos. Hoje, todas as universidades federais e institutos federais de ensino do país, além de algumas universidades estaduais, já implementaram a lei. Isso significa mais mão de obra qualificada e melhores oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. Você tem uma população agora mais qualificada, com condições de entrar no mercado de trabalho, percebendo salários mais elevados, inclusive em carreiras que antes você não via uma presença significativa da população negra. A lei de cotas, segundo o secretário, mudou até o perfil dos cursos mais tradicionais. Cursos como engenharia, como direito, como psicologia, como medicina, nós éramos resíduo percentual em 2000, hoje nós já chegamos a 26%. A lei de cotas instituiu a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas instituições federais. Segundo o Ministério da Educação, o percentual de vagas para cotistas atingiu 40% em 2014. Os dados revelam ainda que os negros são maioria nos financiamentos do FIES e nas bolsas do ProUni. É necessário a existência das cotas, mas é óbvio que a gente não quer cota para sempre, porque a gente quer não só a igualdade racial, a gente quer equidade. Porque tem vários índices do IBGE, inclusive, que mostram que a igualdade racial, ela de fato não acaba com racismo. Racismo sofrido literalmente na pele pelo Igor, quando adolescente. Eu usava o cabelo black, e comentaram comigo que era um cabelo de gente suja, cabelo que deveria ser cortado para conseguir a vaga de emprego. E eu achei isso muito humilhante. E hoje ele pensa em conquistar cada vez mais novos espaços no mundo acadêmico e na sociedade. Eu quero fazer mestrado, doutorado. Hoje eu trabalho com ciências com CNPq e CAPS, que eu sou bolsista de iniciação científica, tenho estágio aqui no laboratório. E eu quero fazer um mestrado e um doutorado, quem sabe pós-doutorado. Legal. E a repórter Luana Karen está no local do evento e tem uma entrevistada para a gente. Vai falar sobre a Fiocruz, não é isso Luana? Boa tarde para você. É isso mesmo, Isa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de falar com a nossa entrevistada, vou dar algumas informações. Olha, o Comitê para a Equidade, Gênero e Raça, o programa foi criado há 10 anos e está na sua quinta edição. Atualmente, cerca de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidos em suas ações, sendo que 44% são mulheres e 56% são homens. Hoje, 68 empresas vão receber o selo e uma dessas empresas, como você bem adiantou, é a Fiocruz. Está aqui do meu lado a Elisabeth Fleury, que é coordenadora do Comitê Nacional Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz. Fiocruz, que é uma instituição pública que existe há 113 anos, não é, Elisabeth? Foi difícil instituir um comitê dentro da organização? Bom, instituir propriamente, do ponto de vista burocrático, não é difícil, desde que o presidente aceite. E o nosso presidente, o doutor Paulo Gadelha, é uma pessoa antenada com as agendas progressistas mais atuais. A gente elegeu o professor Gadelha. E ele, claro, tinha que reconhecer a agenda pró-Equidade, eu acho que ele acredita nisso e investe nisso. Mas, como eu disse antes, a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de um tamanho, que é como uma pequena cidade do interior. Ela reproduz os problemas, os preconceitos, as dúvidas, as dificuldades, as contradições que qualquer grupo da sociedade brasileira expressa. E assim, tendo em vista isso, é difícil em qualquer lugar. E, Elisabeth, quais foram as medidas adotadas pelo comitê para tentar conter esse tipo de discriminação? Primeiro, nós tentamos compreender o que é que havia. E não é simples, porque, por exemplo, as mulheres sanitarias, os pesquisadores, os técnicos, as técnicas, são pessoas treinadas na área da saúde coletiva e da pesquisa científica em saúde, para atender as demandas da vida da sociedade. Isto é, trabalhamos com recursos públicos, então o nosso tema principal é atender a vida social. E acaba que as nossas próprias relações de trabalho, as nossas dificuldades do cotidiano, ficam sempre menores em relação ao nosso objetivo maior. Então, a gente teve que, no fundo, se mergulhar um pouco para entender qual era o universo de problemas em que a gente estava inserido. E despertar as pessoas para tirar um pouco esse tabu de discutir os próprios problemas das nossas relações de trabalho. Que não é uma coisa muito simples, é uma coisa um pouco delicada. Você tem primeiro que mostrar a importância disso, a luta das mulheres, a luta do movimento negro também, porque hoje nós também trabalhamos com raça, para daí começar a despertar e um pouco homenagear a trajetória das mulheres na ciência. Foi uma estratégia que a gente adotou, que tem dado muito certo. E entre as medidas adotadas pela Fiocruz, está o lançamento de um dicionário, né? Super sucesso. Sim. A gente fez, primeiro a gente fez alguns levantamentos sobre a vida das mulheres cientistas, etc. Fizemos seminários de mulheres. E quando começamos a levantar os problemas de violência contra a mulher, não só na relação de trabalho, mas na vida cotidiana, a Fiocruz é muito antenada e ligada nessas questões da saúde pública, da saúde coletiva. E sabíamos que esse é um problema grave. E então, quando vimos que a demanda dos servidores que trabalham na área pública para atender as mulheres era grande para o treinamento, e que a vida social está nos trazendo um número de violência impossível de se lidar com ela, nós chegamos à conclusão que fazer um dicionário era uma coisa que se impunha para nós como uma tarefa muito importante. E fizemos. Demorou quatro anos, mas ele está pronto. E onde é que ele está disponível? Ele está disponível no próprio site da instituição, nas livrarias acadêmicas, que a editora Fiocruz já começou a distribuir. E agora nós estamos fazendo uma lista, fechando uma lista, que nós temos um grande levantamento em cinco estados, mas não temos ainda fechado um levantamento em todos os estados brasileiros para receber a nossa edição gratuita do dicionário, que fizemos também uma edição especial em parceria com o Ministério da Saúde. E pedimos que as pessoas, inclusive ligadas a grupos que atendem mulheres em situação de violência, façam a nós o pedido que a gente quer melhorar a nossa capacidade de distribuição, porque a Fiocruz provavelmente será a distribuidora da edição gratuita também. E aí tem um telefone, Elisabete, para quem está interessado nesse dicionário? Existe um telefone, olha, vão me matar na minha instituição, mas eu vou dar o telefone da vice-presidência, onde serão feitos os pedidos de pessoas, de grupos e instituições que ainda não receberam o nosso dicionário e que querem recebê-lo. Um detalhe, o dicionário se chama Dicionário Feminino da Infâmia, Acolhimento e Diagnóstico de Mulheres em Situação de Violência. O telefone, no Rio de Janeiro, 021-3885-1812. A Carolina, que é a secretária de um vice-presidente que nos atende, e é nossa parceira nesse trabalho, vai anotar o seu nome, em nome da sua instituição, da sua ONG, do seu grupo de trabalho que atende mulheres na área pública, seja na justiça, na segurança pública, na assistência social ou na saúde, e vocês receberão um dicionário gratuito. Ok, Elisabeth Flori, obrigada pela sua participação aqui conosco. E a gente volta aí com você no estúdio, Isabela. Na semana passada, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, gravou um vídeo em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Ela ressaltou o avanço das discussões sobre a temática étnica-racial e sobre o papel do governo na criação de políticas públicas relacionadas ao assunto. Se você for olhar a quantidade de eventos que hoje acontecem pelo Brasil, tanto governamental, quanto dos movimentos sociais, quanto nas universidades, ligadas à temática, isso significa um avanço na sociedade brasileira. Significa que a gente, pelo menos, para um momento no Brasil para discutir os limites e os avanços da superação do racismo na nossa sociedade. E acho também que é o momento de nós analisarmos, fazermos uma análise bem detalhada de como que essas políticas têm avançado ou não para pensar em novas ações que tanto o governo federal e estadual quanto os municipais têm que realizar, como também todas as outras instâncias da sociedade brasileira. A ministra falou ainda que agora é preciso pensar em novas ações para acabar com o preconceito racial. Os primeiros avanços que eu vejo é uma discussão maior no Brasil e mais densa sobre os efeitos nefastos do racismo na vida de brasileiros e brasileiras. Uma outra é que a questão racial, aos poucos, ela começa a ser incorporada, digamos assim, pela sociedade brasileira como uma questão nossa, não uma única questão dos negros e das negras. A partir de então, nós temos algumas políticas estruturais. Eu já citei umas na educação, mas nós temos também a Lei 12.711, que é 50% de cotas nas universidades públicas federais e nos institutos federais de educação para pretos, pardos e indígenas. Nós temos hoje a Lei 12.990, que é 20% de cotas para negros e negras no serviço público. E temos ainda mais uma, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que já foi, completou cinco anos agora esse ano e que é um importante marco na legislação do país para a construção de políticas da igualdade racial, não só em nível federal, mas também estadual, municipal e no Distrito Federal. Olha, e o programa Pró Equidade, a quinta edição do programa, vai homenagear 68 organizações que têm projetos em prol da igualdade de gênero e raça. Podem ser organizações públicas ou privadas. A repórter Luana Karen tem mais informações, tem outra empresa que recebeu essa homenagem, não é isso? Que é a qual que é a empresa, Luana? É isso, Isabela. A Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a nossa empresa. A empresa que coloca no ar a TV NBR, a TV Brasil, a Voz do Brasil, oito rádios, a Agência Brasil, que é uma agência online de notícias, uma rádio agência nacional, enfim. É um grande grupo de comunicação que também vai receber hoje o selo Pró Equidade de Gênero e Raça. E a gente vai conversar com a Mara Regia, que é coordenadora nacional do programa Pró Equidade de Gênero e Raça da EBC. Mara, foram dois anos de trabalho aí. Quais foram as ações postas em práticas na empresa? Nossa, a gente tem, assim, uma lista enorme de ações que fazem a diferença, né? Faça a diferença com direitos iguais. Então, a gente está aí com licença maternidade de 180 dias, a gente tem licença paternidade de 7 dias, a gente tem sala de apoio à amamentação e as mães sabem o quanto isso é muito valioso, né? Porque é impossível você desmamar seu filho ainda com o peito cheio de leite. Então, isso é fundamental. Todo apoio à amamentação, à maternidade, além de muitas campanhas, como no momento nós estamos fazendo, uma campanha contra o assédio sexual e moral, onde a gente sensibiliza os trabalhadores e as trabalhadoras para o entendimento, né? Porque muita gente ainda não tem a percepção exata de que, às vezes, o que pode parecer uma piada de mau gosto ou mesmo uma gracinha sejam coisas ofensivas. Então, nós estamos nesse trabalho. O Pro Equidade na EBC foi lançado por Ellen Oléria, Ela que é uma figura que encarna muito todo esse sentir do Pro Equidade, que é a questão do racismo, não é? Ela como mulher negra, e ela sempre mesmo disse essas coisas. Bom, eu sou um símbolo das minorias, porque sou preta, pobre, negra, mulher e lésbica. Então, é importantíssimo que a gente esteja trabalhando dentro da empresa todos esses, digamos assim, todas essas facetas dos direitos humanos, né? E os direitos humanos das mulheres, né? Agora, Mara, mesmo a EBC, que é uma empresa de comunicação que reúne jornalistas, radialistas e uma galera mais mente aberta, ainda assim, lá dentro, a gente encontra preconceito contra a mulher pelo fato de ser mulher ou dificuldade de colocação do negro em alguns espaços da empresa? Ah, sim. A gente, inclusive, dentro do plano de ação, propõe justamente fazer uma correção desses rumos a partir de uma gestão horizontalizada, onde não tem essa coisa de que eu sou eu e mando e aconteço, não. E também, nessa cadeia de produção, que a gente faça do respeito à nossa matéria-prima e que tenhamos canais onde todas as pessoas, não importa se homens, mulheres, enfim, tenham as mesmas oportunidades, inclusive de cargos de direção. É para isso que o ProEquidade existe e é para isso que nós estamos aqui hoje recebendo essa certificação como uma empresa que preza essas questões ligadas à igualdade nesse mundo que a gente quer mais feliz, mais fraterno. A empresa recebe hoje o selo, mas o compromisso com a equidade não acaba aqui, né? Não, de jeito nenhum. É a começa agora. Nós, inclusive, já vamos sair em campanha por uma ficha perfil. É o nosso grande desafio, é o próximo passo. Temos que saber qual é a nossa cor, qual é a cor da EBC. Quem são as pessoas que lá estão? Negros, brancos, pardos, enfim. Então, temos muito trabalho pela frente e 2016 que nos aguarde. Agora, Mara, rapidinho, só falando de ProEquidade de Gênero, você apresenta há 34 anos, a minha idade, Isa, o Viva Maria, que está disponível na Rádio Agência Nacional, é muito famoso na região norte do país e é um programa que tem esse objetivo de levar um serviço para as mulheres que estão em todos os cantos do país e que muitas vezes não recebem as informações adequadas, não é isso? Ah, sim. O Viva Maria nasceu em 81, né? E, desde então, nós tivemos o privilégio de atravessar uma década que foi definitiva para a cidadania das mulheres no Brasil. Porque, até então, nossa, você sonhar com licença maternidade, 180 dias, imagina! Paternidade, então, sai de baixo. Nós éramos chamadas de loucas no processo constituinte. O Viva Maria foi caixa de ressonância para todas essas reivindicações, para a criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós fizemos muito barulho, inclusive, em torno do crime da Thais, uma estudante da Universidade de Brasília e que foi assassinada por Marcello Bauer, que depois fugiu. Nós fizemos uma série de ações sempre, ganhando rodoviária, esplanadas nos ministérios. Não tinha rede social naquela época, infelizmente, né? Mas a gente, desde lá, vem apoiando todas essas ações, como agora, né? Essa campanha linda da ONG Crioula contra o racismo virtual e outras tantas. Olha, não teria nos dedos das mãos o número de pessoas que foram fundamentais para essa nossa reflexão. De Ruth Escobar a Dina Esfate, passando por Irede Cardoso, Marina Colassante, foram mulheres determinantes para essa reflexão em torno do feminino. E o rádio, esse rádio mulher, é a razão maior de eu, inclusive, estar ocupando, no momento, a coordenação do comitê em nível nacional. Temos muito trabalho ainda pela frente, né? E disposição, força, raça e fé é o que não nos falta. Ok, Mara Régia, muito obrigada pela sua participação. E a gente volta aí para o estúdio com a Isabela. Tá certo, Luana, muito obrigada pela sua participação e também da Mara Régia, da coordenadora Mara Régia. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.